A saúde física, a saúde mental, para tudo certinho. Eu também, eu aprendi também depois de um infarto, eu tive um infarto muito, foi algo muito grave, fiquei internado na UPI, e eu aprendi que a gente precisa saber viver, a gente não pode levar, tentar não levar problema para casa, pensamentos negativos, todo mundo tem, quando vem esse gatilho, a gente tem que afastar, é difícil, é difícil, é uma luta diária, mas a gente tem que fazer isso, a advocacia é uma profissão de muita pressão, eu dou aula todo dia, e eu falo muito com os alunos, e os alunos reclamam muito para mim, professor Júlio, eu estou com depressão, estou com ansiedade, porque não é fácil, você tem que fazer um trabalho bem feito, mas ao mesmo tempo você depende de um juiz, e esse juiz, às vezes, nem lê, nem lê, muitas vezes ele é maldoso, muitas vezes ele atua de um jeito que não deveria, põe um assessor para julgar, mas é a realidade do Brasil, então o que eu falo para os alunos? Hoje, o advogado vai fazer uma peça, faz uma peça blindando ela, se a decisão não for boa, o que você vai fazer? Você vai recorrer, você vai recorrer em terceiro grau, porque acreditamos que vamos pegar um profissional melhor, não pegou em segundo grau um profissional melhor? Vamos para o terceiro, ou seja, você vai ganhar, mas vai ganhar a hora que acertar um juiz decente, então é isso, eu acho que, depois eu pego muito no pé dos alunos, não dá mais para fazer uma peça, copia e cola, tem que ser algo bem feito para você conseguir brindar, a ideia é essa, não é fácil não, conta comigo que você ganha um amigo aqui, mas com o professor eu quero o seu bem, o que eu puder te ajudar, eu quero muita saúde para você, paz, eu quero, tudo que for de melhor é o que eu desejo para você, eu estou aqui para te ajudar, para resolver um problema que eu tenho certeza que é resolvível, só não dá jeito para a morte, até hoje, porque um dia eu acho que não dá, um dia eu acho que a ciência vai conseguir fazer algo, conta comigo, fica à vontade. e aí tá Ah, tá. Ah, tá. Meu Deus do céu. 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 As teses. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E o céu. Meu Deus do céu. Então, ação declaratória judicial de uso capião extraordinária social e de vício registral. Aí vai ficar assim, vírgula, conforme enunciado 492 da 5ª Jornal de Direito Civil e súmula 237 do Supremo. Aí o doutor vai fazer o quê? Vai abrir, já vai, como não tem réu, é uma ação que não tem réu. Então, é uma ação que não tem em contra, em face, né? Então, nós vamos para preliminar. A primeira preliminar que o doutor vai fazer é do vício registral, antes dos fatos, preliminares, preliminar 1, do vício registral. Esse tipo de uso capião é um uso capião parecido com aquele uso capião de imóvel que não tem matrícula. Tem muitos imóveis no Brasil sem matrícula. E como que eu vou regularizar um imóvel sem matrícula? Normalmente, eu vou fazer isso com o uso capião. Eu faço o uso capião e apresento as notas devolutivas dos cartórios ou do cartório que informou que não tem registro, né? Aquele imóvel, não consta registrado aquele imóvel no cartório. E a tese é parecida com essa, né? Porque esse imóvel tem matrícula. Se não tivesse, a gente ia usar a primeira preliminar do vício registral do imóvel sem matrícula. Como esse imóvel tem matrícula, nós vamos mencionar que esse imóvel tem matrícula, porém, mesmo após feito o inventário, recolhido o tributo, se tornou impossível regularizar esse imóvel. Porque o cartório não registra, através de diversas notas devolutivas. Então, não restou outra alternativa, se não buscar a forma originária. Uma vez que a forma originária não tem vínculo nenhum com o antigo proprietário. Por isso vai ficar assim, preliminar 1, do vício registral. O doutor pode até trabalhar assim, do vício registral e da impossibilidade de regularizar o imóvel. Da impossibilidade de regularizar o imóvel na esfera derivada. Uma coisa assim. Uma coisa assim. A preliminar 1, então, é do vício registral e da impossibilidade de regularizar o imóvel na via derivada, ou de forma derivada. Aí nós vamos trabalhar com a preliminar 2. A nossa segunda preliminar. O doutor tem ideia de pedir justiça gratuita para a mãe? Bora, vamos tentar. Verdade, doutor. Boa. Eu sou a favor de tentar. O judiciário é tão ruim, tão esquisito, que às vezes ele defende, como já aconteceu aqui. Eu ganhei uma ação de uso campeão aqui, doutor? É absurdo, né? Ganhei uma ação de uso campeão, o cliente não mandou um documento. Os poucos documentos que foram juntados foram os básicos. Certidão de propriedade, certidão de distribuidor cível, que eu solicitei por aqui. Mas o cliente não mandou uma foto, uma imagem, uma conta de águas, não mandou nada. E aí eu cobrando esse cliente por e-mail. Poxa, você vai perder a ação. Você me contratou, você vai fazer de perder a ação de bobeira. Por quê? Você vai fazer isso com você mesmo. Porque eu vou perder a ação e prejudicado é você. Você manda os documentos, a gente está te cobrando aqui conforme e-mails. Você nem responde. Não respondeu. Depois ele justificou que estava com depressão, não queria falar com ninguém. Mas olha que coisa, né? E teve sorte. Saiu a decisão. O juiz antecipou o julgamento e ele não ganhou a ação, doutor? Eu fiquei triste juridicamente, né? Como docente, advogado, eu fiquei arrasado. Falei, meu Deus do céu, essa justiça não existe, ela não é séria, né? Mas eu fiquei contente pelo cliente, porque ele ganhou os capiões sem juntar o documento. Então o Brasil é tão esquisito, né? O poder judiciário é tão ruim, tão fraco, que às vezes você ganha uma ação sem juntar uma prova e o coitado que junta várias provas ele perde, né? É, deu sorte, né? Deu sorte. Agora, doutor, é a segunda preliminar, o doutor pode trabalhar com a justiça gratuita, então, né? A segunda preliminar da justiça gratuita.